Bia, a gente está falando de pessoas que querem entrar no ensino superior, tem uma vaga na faculdade, tem oportunidade, mas essa tem que correr, porque termina hoje o prazo de inscrição para o vestibular da Unioeste. Isso mesmo, as inscrições para o vestibular da Unioeste, elas terminam hoje às 5 da tarde. Neste vestibular, a universidade está ofertando 1.324 vagas nos seus cursos de graduação e as provas serão aplicadas no dia 15 de dezembro. Neste ano, a taxa de inscrição para o vestibular da Unioeste é de R$ 199,00. E aí, a instituição dá a possibilidade do candidato dividir esse valor em duas vezes no cartão de crédito ou ainda de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Isenção que pode ser solicitada até hoje, último dia, para fazer a inscrição. Mas a gente reforça aqui que essa isenção da inscrição do vestibular, ela é concedida apenas aos candidatos cadastrados aí no Cade Único do Governo Federal. Então, interessados em fazer o vestibular da Unioeste, tem até hoje às 5 da tarde para fazer a inscrição no site da universidade, que é o unioeste.br. É só acessar o site, fazer a sua inscrição no dia 15 de dezembro, fazer o vestibular e concorrer aí a uma vaga numa universidade pública. Giovana, de volta com você. Obrigada, Bia, pelas informações. Oportunidade, então, até às 5 da tarde.